A Câmara de Vereadores aprovou na sessão ordinária desta quinta-feira seis proposições e um projeto de resolução que cria a Escola do Legislativo. A proposta é capacitar agentes públicos e servidores em assuntos de interesse político institucionais. É importante a contribuição e a compreensão do conjunto dos 15 vereadores que entenderam que deveríamos ter esta estrutura colocada à disposição da nossa cidade pensando na nossa relação do Poder Legislativo com as entidades blumenauenses, com as nossas instituições de ensino na cidade blumenau, na busca de parcerias para podermos ampliar o nosso trabalho na busca de cidadania, na ampliação do nosso diálogo social e na ampliação dos trabalhos do Poder Legislativo com a nossa comunidade e com o entorno da cidade blumenau. Por isso foi importante, eu quero crer que uma das alternativas, uma das iniciativas mais importantes que eu, enquanto militante das causas sociais, pude ver acontecer também na Câmara de Vereadores de Blumenau, pela sua própria história e por aquilo que nós esperamos para o futuro. Nos pronunciamentos dos vereadores, Oldemar Becker justificou a necessidade de lombadas eletrônicas no trânsito de Blumenau. Sempre quando tem uma lombada eletrônica, os motoristas passam a respeitar pela velocidade. E sempre quando tiver uma lombada eletrônica em um colégio, os motoristas passam mais com calma, para que as crianças também possam ter mais segurança na sua passagem. Por isso eu quero parabenizar o governo, por ter buscado essas 21 lombadas eletrônicas. E acredito que ele vai buscar muito mais, porque Blumenau precisa de lombadas eletrônicas para que os motoristas se conscientizem. E a gente vê nessas caminhadas aí que a gente dá dia a dia na rua, a gente vê aqueles afobadinhos, que é ultrapassando em faixas duplas, em faixas de pedestre, eles não os respeitam. Marcos da Rosa destacou o trabalho de conscientização realizado nas escolas com os alunos que estudam e residem próximos das rodovias. Envolve desde o uso de cinto de segurança, a travessia nas rodovias, o uso correto das faixas de pedestre, enfim, ter a percepção do problema. E, Minosso, nesses dias eu vi uma imagem emblemática no Facebook, que era um cachorro passando numa passarela e um monte de gente passando pelo meio da rua. Então, na verdade, não adianta, nós precisamos de infraestrutura de investimento, mas também precisamos que a população esteja consciente, esteja educada, para que aí nós possamos conviver numa condição bem mais harmoniosa. Para facilitar a vida dos usuários da área azul, o vereador Iens Mantal pediu ao Executivo a abertura de um espaço na Praça do Cidadão. Nós fomos já procurados por muitos munícipes para que aqueles que querem adquirir o seu bloco de área azul, bem como também aqueles que foram notificados para acertar, possam encontrar no centro da cidade o local onde lá possam fazer os seus pagamentos. Então, nós estamos aí sugerindo ao CETERB, junto com o Jairo, que é da Praça do Cidadão, que é o nosso diretor, para que nós possamos ter um local próximo no centro da cidade para que essas pessoas também possam fazer os seus pagamentos.